Vamos então. Declaro aberto os trabalhos e retornamos ao julgamento do referendo a minha liminar na lei 4.638, devolvendo a palavra ao relator, agora para apreciar o pedido contra o artigo 80, parágrafo 2º e 3º do artigo, não, isso estão já vivos, né, é o artigo 10. O preceito tem o seguinte teor, das decisões referidas nos artigos anteriores, caberá recurso no prazo de 15 dias ao tribunal por parte do autor da representação, aqui pelo visto seria um recurso no lateral. Sob o ângulo da aplicação do Conselho Nacional de Justiça nos processos disciplinares, o fato de a representação formalizada na Constituição Tribunal ter sido arquivada, não com substância óbvia, sem atividade subsidiária, como se percebe mediante interpretação sistemática e pela lógica do disposto no artigo 103b da Carta Federal, normalmente nos incisos 3 e 5 do parágrafo 4º mencionado pelo M. Carlos Ares Bruto, dele constante, segundo os quais lhe imponde ao Conselho, recebeu conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário e rever de ofício ou por provocação os processos de enjuízo em membros de tribunais julgados a menos de um ano. Presidente, até mesmo essa previsão de recurso, ela pressupõe a existência do processo, o início do processo no tribunal, no tribunal de origem da conjuntoria. Mas, continuou, no entanto, os mencionados artigos da Constituição da República não autorizam o Conselho a instituir, em caráter geral e abstrato, recurso no procedimento disciplinar em trâmite nos tribunais, sob pena de ofensa à reserva de lei complementar para reger o procedimento disciplinar voltado à apuração de faltas puníveis com remoção, disponibilidade e aposentadoria compulsória, onde ofensa à autonomia dos tribunais para estabelecer o procedimento destinado à apuração de faltas puníveis com advertência e censura. Em outras palavras, enquanto no editado novo Estatuto da Mostratura é alterado o atual, o Conselho Nacional de Justiça pode, pode, na forma do artigo 5º da Emenda Constitucional nº 45 de 2004, fixar as hipóteses em que reverá de ofício, como está na Constituição, ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes em nome dos tribunais julgados a menos de um ano, mas não lhe é dado criar recursos contra decisões administrativas disciplinares de tribunais tomadas em procedimento reservado à normatização do legislador complementar ou dos próprios tribunais, dependendo da sanção aplicável. Nesse aspecto, procede o pedido formulado, como eu disse, o procede é até defeituoso no que prever um recurso unilateral, ou seja, um recurso assim interposto apenas pelo autor da representação apresentada na corrigidoria do tribunal de origem, se julgar do pedido imprecedente. E é um nada, é um vazio, por quanto pode o CNJ, fim do processo e dentro de um ano, pedir, requerer, determinar, remessa a ele para reexame da decisão para o ferido. Então, preconizo, presidente, o referendo da liminar do ferido. Presidente, então, vamos manifestar no item anterior, eu entendo que aqui é também uma disciplina típica do poder convencional geral a todo lugar, esse órgão como cúpula do sistema. Na verdade, se refere a chamada investigação preliminar, que foi incorporada praticamente a todos os tribunais, na verdade, o recurso de vários regimentos internos de vários tribunais. Do modo que, nessa linha, não vejam nenhuma resolvidência por parte do CNJ, ao prestigiar, vamos destacar, prestigiar a decisão do tribunal nesse caso, porque isso está valorado. Não se trata de recurso para o CNJ, mas para o próprio tribunal. Do modo que eu posso ver minha relator para indeferir a concordar, não se trata de recurso. Senhor presidente, eu indefiro exatamente na linha do posto pelo ministro Jumar, às vezes o ministro relator, porque entendo que, neste caso, foi até um fortalecimento mais vizendo a que houvesse a uniformização. O CNJ já está realizado por isso. Não preocupa, é a unilateralidade. O recurso rodo de você, você tem toda a razão, não é para o CNJ. O recurso é para o pleno. Por exemplo, disposto pelo CNJ, e eu não entendo, porque aí está dando a competência dele estabelecer o recurso para o funcionamento dele. Ou seja, das decisões locais, pode caber o recurso do CNJ. Isso está citado. Isso está citado, até as forças realizadas na alteração no dia de julgamento. E foi o que eu disse, de início, o conceito é prefeitoso que cria um recurso no lateral. Só o autor da representação não representado pode interpor esse recurso pelo conceito. Em segundo lugar, nós temos, de qualquer forma, a possibilidade de intervenção, por provocação ou de ofício dentro de um número, né, pelo CNJ. Revenção da decisão. A reforça, inclusive, a autonomia do tribunal, porque nesse caso haverá decisão por parte do tribunal. E daí sim, poderá haver eventual evocação, a vocação pelo CNJ. Bom, porque, mas há mais um detalhe, 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 mas há mais um provisto que dessa prevista ao regimento interno, não é essa sua posição. O senhor, meu, o senhor, é um regimento interno, tipo, é uma provisão do processo administrativo muito bem. Nós não podemos, a minha vida, acreditar, até por coisa que estabelecemos anteriormente, de um recurso criado mediante a atuação do CNJ, via regulamento, né, e de observância obrigatória pelo tribunal, né. E, de qualquer forma, presidente, quem julga o processo administrativo, quem pode impor ou não impor a penalidade é o tribunal, já é o tribunal, seria um recurso , é bem justa que essa? Muitas decisões, os outros, aí, os outros, aí, o tribunal, é que há de equivalente. Ant� e o tribunal, é que, muitas dessas decisões, os outros, não é o tribunal, é de um saco pílgar, não é o tribunal, não é o tribunal, não é o tribunal, é o tribunal, . . . . Ok. O representador não terei que não explique, se não fosse o favorável a ele. Agora, a criação, a criação, mas a criação em si, via regulamento pelo CMJ, Tem um perfil de uma área que desrespeitou a atuação do órgão de origem, provodindo-se a atender as protetivas do órgão de origem, mas o governo passa do mais ou menos. A gente está muito interessado em ela de se dirigir diretamente, se não joga, pedir para avocar a desativada. Não, não, mas é exatamente na linha. Veja que essa resolução, tal como eu tive a oportunidade de dizer em relação ao ponto anterior, ela tem o objetivo de consolidar uma disciplina normativa sobre essa temática, a pedido dos próprios tribunais. Há várias normas no mesmo sentido e em outros regimentos. E no caso, o recurso teria que ser mesmo um alterado que eu ia apresentar. Ou por aqui no momento. Bom, mas se vocês me permitem... Eu tenho que colocar aí com o raciocínio de vocês. se meus artigos anteriores só cuidassem do arquivamento. O artigo 8º não cuida só do arquivamento. Porque veja o seguinte, isso não está nem especificado o órgão. Então, o que diz... Não, 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 não. Não, 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 não. O artigo 8º não cuida só do arquivamento. Não, 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 não. O artigo 8º não cuida só do arquivamento. Não, não, não. Não, não. Não, não. Isso vai para o capuz, o presidente. Não, não. Onde a defesa prévia, para o minato, a defesa prévia, se não vai para o capuz, o capuz, de acordo com a remissão que... Se não vai para o seguimento, tem-se a instrução. E aí, o que vai ser no tribunal? Já vai até como se fosse automático esse recurso. O que não tem resolução? 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 Aí, a técnica redacional e que o vocávera. Sim, prejuízo do que eu afirmei no voto anterior, de que todas as competências do CNJ são otorgadas diretamente pela Constituição, e os dos tribunais também pela Constituição. Mas aqui, no inciso primeiro do parágrafo quarto, o inciso primeiro também é o instrumental do controle, que está no artigo quarto, e o controle compete ao CNJ, aqui é uma referência ao estatuto da magistratura, habilitando o CNJ a expedir regulamentos, ou seja, regulamentos para aplicar o estatuto da magistratura. É, exato. E o que disse o ministro Marco Aurélio, ou o ministro Gilmar Mendes, não parece correto. É uma providência federativamente uniforme, para viabilizar exatamente o controle. Nesse caso, eu vou acompanhar a divergência. Até porque, meu ministro, a emenda da resolução diz que dispõe sobre a uniformização de normas. Se fosse de cala tribunal, eu teria que uniformizar, cada um trataria. Essa é a razão pela qual eu também estou acompanhando a divergência. Eu estou preocupado com o princípio fundamental que é contraditório, e a previsão da recorribilidade, e a todos que se sintam lesados, teoricamente, pela decisão. Então, porque até o artigo 22, você resta no artigo 14, não encontrei nenhuma previsão do recurso por parte do magistrado político. Não, 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 não. A primeira apresentação, a área imitável e finalidade do dispositivo foi evitar que o corredor, no exercício da sua função, entendesse a sua mesma importância do que está previsto no artigo anterior, portanto, no final da arquivagem. O arquivamento é como um recursoador, portanto, no artigo anterior, portanto, no artigo anterior, se sobrepune o artigo anterior, se o artigo anterior, portanto, no artigo anterior, o arquivamento do artigo anterior, portanto, não interpõe o recurso. Esse fato, essa emissão, essa inência obstaculiza a atuação, ou por provocação, ou de ofício do ser injata, requisitando o processo para a reserva da situação, que é uma aposta, não se trata de não. Se trata de uma repressação do tribunal, não é essa que é absolutamente regular dentro da ideia de uma disciplina do sistema. Eu tenho algumas objeções quanto ao alcance da competência normativa do CMJ. Mas o mais grande que está me parecendo aqui é a infração, em princípio, do contraditório, onde o recurso é sempre deferido em termos gerais para quem se sinta alisado pela decisão. E agora os contatos da representação, como é que está aqui na resolução? Esse no dom dom, o administrador da Júlia, ou seja, visada eventualmente é um elemento que você pode descender. O que acontece no dom dom, se refere-se às decisões mencionadas nos artigos anteriores. De um lado, há a questão da comunicação feita pelo autor da representação. O seubab, a repressação, de um aborço foi ajudada por essa autoridade. A outra decisão que ele está fazendo é que o processo chega no recurso de disciplina, 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 no recurso de disciplina. Há incensas à decisão, a decisão do recurso de disciplina, que é o problema de instalação do próprio processo disciplinar contra o magistrado interessado. Veja, mas isso só diz que reforça a tese para o recurso de disciplina, isso sim, a tese da tese da competência privada dos tribunais locais. Mas há esse problema de que há um tratamento desigual, porque confere-se recorribilidade à decisão que contraria a pretensão do autor da representação, mas não ao magistrado interessado. Exatamente, bom, outro lado eu, no momento em que você tem o mesmo aspecto, é claro, eu assim, em princípio, concordo com o ministro Marco Aurélio, e estamos em fase de mera apreciação cautelar, é o problema da ofensa aparente ao postulado da reserva de lei, uma vez que o parágrafo terceiro, não é, o segundo do artigo quinto da emenda constitucional 50, 45, desculpe-me, o parágrafo segundo do artigo quinto, a mim não me parece confundir base que justifique e legitime a competência normativa do OCDJ, que lhe permita que o autorize a instituir recursos no plano interno de outros tribunais. Sim, mas isso não tem jogo aqui. Eu vou dando noção, não vou gastar, não vou gastar, não vou gastar. Eu vou dar na origem toda a discussão sobre a criação do conselho. Na verdade, se discutia se não estaríamos criando um conselho interno ou externo, e a ideia é que ter um controle social, e não, o que se está fazendo? Poderá ser por exemplo, uma representação aqui, representando por essa, por exemplo, o Ministério Público, Poderá ser a ordem dos advogados do Brasil. Poderá ser um cidadão que se sinta rezado num processo, como só ia acontecer. Veja, esta norma apenas reforça o princípio da colegialidade contra um deferimento. O princípio, o princípio, o princípio, permite que o tribunal se manifeste. Veja, para todos nós que estamos a afirmar que somos defensores da autonomia do tribunal, este norma vem a reforçar a tese da colegialidade, da autonomia do tribunal. Agora, se o Conselho vai abocar, se haverá uma representação para o Conselho, essa é uma outra questão. Portanto, me parece que não há nenhum vejo nesta norma. Agora, em relação a possibilidade de abrir sindicato, haverá outra defesa por parte do interessado formal. Por isso, o Flamengo já estava escondido, como já estava escondido, a partir do modelo pretensial que se criou, e que esse tribunal já reconheceu. Como nós reconhecemos a legitimidade da resolução do necrotismo. Veja, uma questão, vou dar um exemplo, já dei, e vou voltar agora. Se é possível ao CNJ, alguém é capaz de dizer que é ilegal a disciplina da numeração exclusiva, do número único, e é possível que se faça essa numeração única, temática, sem uma disciplina nacional, sem uma disciplina de um árvore. Então, está muito claro que aqui, o próprio sistema, nós estamos a falar, vou repetir, nós estamos a falar de um órgão de cúpula do sistema coleccional, como nós temos tantos, nos temática, no sistema de controle, nos dizemos um espírito, e é nesse sentido que essa norma, portanto, me livra. Por quê? Não, sabe, não existe uma disciplina de um órgão de cúpula de cúpula de cúpula, mas não existe um órgão de cúpula, mas para outros órgãos. Quer dizer, ele quer dizer que é o que é, mas é permite um sistema, não é mesmo que se utiliza, muito tempo, mas de controle, nós temos essa disciplina de cúpula, e a devoção, inclusive, por outro prazo. Por que 15 dias? Será que um serviço pode definir sem ser legislador, sem substituir seu congresso, pode definir sem substituir seus tribunais, definir o prazo para a deficiência dos procedimentos em relação à sua competência? A pergunta básica é em relação ao procedimento relativo ao funcionamento desse sistema de correção. Na linha do voto, já foi o ministro Tófilo, o ministro Cármen, o indecido do ministro do Ministro. E o que se passa a votação, o senhor presidente, o que pode fazer? Raciona a matéria, o que pode conter a resolução? O senhor Jato, a medicina de resolução, disciplinar seu funcionamento e definir as atribuições do ministro e o ex-doa. O senhor Jato, a medicina de resolução, disciplinar seu funcionamento e definir as atribuições do ministro. O senhor Jato, a medicina de resolução, disciplinar seu funcionamento e definir as atribuições do ministro. O senhor Jato, a medicina de resolução, disciplinar seu funcionamento e definir as atribuições do ministro. O senhor Jato, a medicina de resolução, disciplinar seu funcionamento e definir as atribuições do ministro. O senhor Jato, a medicina de resolução, disciplinar seu funcionamento e definir as atribuições do ministro. O senhor Jato, a medicina de resolução, disciplinar seu funcionamento e definir as atribuições do ministro. O senhor Jato, a medicina de resolução, disciplinar seu funcionamento e definir as atribuições do ministro. Constitucional 45, de 2004, o parágrafo 5º do artigo 2º não dá, a meu juiz, o fundamento que viabilize e legitime o exercício pelo CNJ de uma competência normativa que extravasse os limites de sua própria organização, de seu próprio funcionamento, a ponto de, no caso, estabelecer um mecanismo recursal interno no âmbito, não apenas dos tribunais votais, mas de outros tribunais da União, todos amparados expressamente pela cláusula constitucional da autonomia. E isso está claramente estabelecido, seja no artigo 96, inciso 1º da linha A, como pelo próprio artigo 99 caput da Constituição. Essa é uma questão que seria veiculada ou delege forenda e, assim mesmo, não em qualquer lei, mas naquela reservada ao poder de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, estabelecendo o Estatuto da Magistratura. Havendo, portanto, um aspecto fonórico que parece extremamente relevante a conferir plausibilidade jurídica à pretensão cautelar que a ANB deduziu no caso. De outro lado, a questão da recorribilidade estabeleceu-se, sim, um recurso segundo o evento um litis, que, na verdade, só favorece o autor da representação, mas o próprio artigo 10 menciona as decisões referidas nos artigos anteriores. E o parágrafo único do artigo 8º dessa resolução menciona uma situação gravosa para o próprio magistrado interessado, por quê? Porque daquela deliberação poderá resultar, inclusive, a imediata instauração do procedimento disciplinar contra ele. Agora, você, se é verdade que essa regra se confirma a tese da competência primária dos tribunais, e não só os tribunais locais, mas também dos tribunais da União, sujeitos, sim, a jurisdição sendo desorda, em tese do CNJ, mas, do outro lado, a mim não parece que o meio utilizado, quer dizer, não poderia o CNJ, em sede meramente regimental, extravasando os limites delineados no parágrafo 2º do artigo 5º da Emenda Constitucional nº 5º, estabelecer a existência, instituir a existência de um recurso, de um recurso administrativo, mediante simples resolução. Não é uma revelação, pelo menos, tão relevância. É extremamente relevante, mas a mim parece muito densa a plausibilidade jurídica. Eu, por isso, pedindo venda, não obstante reconhecendo os substanciosos fundamentos expostos pelo ministro Gilmar Mendes e pelos outros ministros que acompanham a sua excelência, eu peço venda para referendar a visão do senhor. Mas vamos fazer mais uma ponderação? Que é o seguinte, como aqui o recurso não é um recurso equitativo, como é da natureza do recurso? Não é um recurso? Não é um recurso? Não é um recurso? Porque a instauração, a instauração, a instauração, a instauração dos arco-legiados foi um doitado combinado que resolveu a instauração do arco-legiado. Agora, aqui se trata de uma representação que foi, em límite, arquivada, e ele voltou então a esse argumento histórico. Não, não tem que ver nada, não tem que ver nada, não tem que ver nada. Esse recurso é apenas nos índios de determinação do tribunal de equipe? Não, claro! Não, você tem que ver nada. Mas, veja, a situação geral aconteceria se não tiver uma uniformização. Determinado tribunal prevê o recurso, só do tribunal não. Não, claro, eu tenho confusão. Uma coisa é a necessidade de uniformização, eu entendi. Uma coisa é a necessidade de uniformização, eu entendi. Então, a gente vai ver a população é o seguinte. Uma coisa é o que eu estou deixando de lado, o problema gravíssimo para mim, que é do transbordamento da competência constitucional do subjurado. Eu deixarei de lado. Não fosse o fato de que este será o único caso do ordenamento jurídico em que o recurso não está ligado a um interesse resultante da lesividade da decisão, mas apenas a contemplar uma das quais. O que eu quero dizer é o seguinte. O que me parece, eu não sei bem o tomo para usar, mas alguma coisa que me choca é que não se assegure aos magistrados, aquilo que os magistrados, segundo a lei, assegura as partes dos processos jurídicos. O tratamento igualitário, o tratamento igualitário, o tratamento igualitário que compõe a estrutura do procedimento do contraditório. Isso que eu quero dizer é o poder, o poder que tem, o poder que tem uma parte vencida por decisão, previsto a outra parte em que o seja. O abril se dá ao autor da representação, que no caso tem uma alojou com a figura do acusador, e não se dá recurso algum àquilo que figura no acusador. Obrigado. Não. Não. É interessante. Não. E nós não damos um dos maiores estradas, que é isso, por força que vive em outro lugar. Mas é um dos maiores estradas que ele só precisa, para mim, para as estradas, para o governo desse ser machista. Não, 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 não. Mas fazendo um traúdo, porque o nosso CdJ deve ter que vir um movimento estudado, E veja a confusão em que nós nos envolvemos nesse caso. Quer dizer, reiterando que o trabalho que foi feito no CNJ, veja que, e não deveria haver essa descontinuidade, mas houve infelizmente, veja que todos foram ouvidos na cultura, na elaboração desta, não como já está demonstrado. Nós fizemos a manifestação da MD pelo seu então presidente, a propósito desta resolução como um todo. Queria, a Associação dos Magistrados Brasileiros, após a análise de toda a documentação enviada por V. Exª, solicitando manifestação desta entidade sobre a alteração da redação dos dispositivos da Resolução 30, de março de 2007, que trata da uniformização das normas relativas ao procedimento de administração disciplinar aplicável ao magistrado, entender que as propostas resolvidas já são suficientes para o abençoamento da referida resolução, um abençoamento importante qualquer reparo a fazer, nem sugestões a apresentar. Como disse a Associação, esse dispositivo é operacional do sistema de fiscalização, de controle horário, e o sistema de deveres de vez em que é um princípio, e como princípio subordia os Estados-membros. O que ele oferece é gerado a society e o Carlos Júlio, de princípio subordia os Estados-membros, como nós trabalhamos ao gesto de prisão mental? Tem respeito ao isolamento? O senhor relator concreto? das tantas histórias passadas? Como que você定ou a minha saúde e o Leader São Paulo de Betel? que o então presidente encaminhou, porém estava em deliberação, tanto assim que a diretoria entendeu e propôs a agir, tão logo foi concluído o estudo pela inconstitucionalidade. A primeira coisa, o momento de benefício, o ofício do presidente da ANP, a que se refere realmente no estudo da ANP, na época que foi enviado, ainda não havia um estudo da ANP pela propositura da ação, não se concluiu, a entidade entendeu pela propositura, foi, no ano, o entendimento exclusivo para o público profissional. Pois é, mas neste caso, nem se trata de uma questão de co créma, se trata de uma questão de equidade, de tratar, de tratar, falsos congressos participaram de constituições reeditadas, reeditadas. Mas o problema ainda, ainda o problema da competência me parece grave, quase insuperável. Este segundo aspecto, que é desse tratamento desequilibrado, desproporcional, e por isso, contrário a um princípio fundamental do processo, que é a contraditoriedade, eu acho que a meu gônico deveria subsistir. Eu convido a dizer que essa resolução, essa resolução, nesse artigo, impede, pelo entendimento que se veio a fixar, que os tribunais dos seus regimentos possam prover recurso por parte do magistrado interessado. Porque isso aí a fala, como nós estamos tentando, com o MJ, o MJ desvão nesse esforço. Porque, por exemplo, qual é a competência dos tribunais, a caçada. O tribunal, para poder, assentemente, se confirmar a decisão, um ponto. Eu posso expressar, meu voto? Claro. Vossa Excelência, na qualidade de presidente desta corte, só para ilustrar. Tanto Vossa Excelência, como nós, os demais governos desse tribunal, nenhuma das vossas decisões se basta por si. Ou seja, serem sempre suscetíveis a recursos. Não há no sistema público, no sistema de direito público brasileiro, especialmente no judiciário, decisões terminais no ângulo de corregiados, por parte de individualidades populares desses tribunais. E a decisão, aqui no caso, a decisão dos corregidores, ou do corregidor, é natural, isso é uma decolência natural do sistema, que haja um recurso para o corregiado. Eu não vi nada demais. Quantos recursos internos são criados? Alguns deles são, inclusive, previsão expressa em norma de hierarquia superior. Por quê? Isso é decorrência natural do sistema, ou seja, do fato de que decisão individual, da decisão monocrática de membro, de colegiado, sempre é suscetível a recursos. E essa norma não faz outra coisa, se não explicitar isso. Se você for isso, o que eu faço assim, não é desconsideração, se eu faço assim, eu peço bem ao relator, embora concordando, em parte, com a sua argumentação, quando ele diz que essa norma é anódina, e eu agora concordando parcialmente, portanto, com a sua fundamentação, é uma conclusão, o divirjo para negar referendo ao cautelar. Se, V. Exª, com o consecutário da sua exposição, com a qual eu estou de acordo, concluir-se que esse artigo deve ser desconsiderado, porque há uma admissibilidade por princípio de recurso, por parte de qualquer interessado, tudo bem de acordo. Se a senhora disser, dessas decisões, cabe recurso, tanto para o magistrado, como para o autor da representação, está tudo bem. O magistrado não tem sequer interesse, por favor, o arquivo. O que é que é o 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 que é. Se nós precisamos, o princípio, de que, das decisões referidas nos artigos anteriores, caberá sempre para o tribunal o recurso do TAC do Interestado, seja ele o magistrado, contra o qual se instala o procedimento. Seja ele o magistrado, se está sendo todo mundo, está na parte do TAC, está na parte do TAC, está na parte do TAC. É, se tem a liberdade, não é, se tem a liberdade, não é, se tem a liberdade. Senhor presidente, lembre-me de uma sessão administrativa do tribunal, e você vai reconhecer um cabelo de recurso contra a decisão, recurso administrativo contra a decisão proletada pelo presidente do tribunal. O recurso seria para o cologeado e nós entendemos um cabelo a esse recurso. Não, senhor, mas a lima era tanto na condição dos juízes, etc. Mas enfim, nós temos que dizer que é o que fica recebido. Supendo que o senhor deveria fazer essa coisa, pode ser, pode ser. Acho que não faz sentido, porque a gente fala assim, é o que está com uma, mas não tem problema nenhum, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Não é, não é, não é. Então, fixamos o princípio de que das decisões, conforme a interpretação conforme, e das decisões anteriores, cadê-la refúgio para o tribunal, por causa do interessado, seja ele o magistrado, contra o qual se instala o procedimento, seja ele o autor da representação arquivada. Eu vou pedir para não ouvir a colocação primeira. E eu faço porque nós não estamos aqui a atuar como legisladores positivos, como o fez, a meu ver, com a devidovênia daqueles que entendem de forma diversa o Conselho Nacional de Justiça, ao criar esse recurso. Por isso entendo que há o vice-formal, baseado principalmente no poder, na competência que foi otorgada transitoriamente ao Conselho Nacional de Justiça, para regular apenas matérias indispensáveis ao respectivo funcionamento, e a que se desse o funcionamento de tribunais. Mas, se você me permite, nós podemos compatibilizar essa sua argumentação. Você também é um parágrafo que é muito baixo, com base no próprio argumento, a sua opinião é muito boa, mas se trata da verdade de uma norma inovadora, mas se trata de uma norma que explica o princípio do sistema post-itual, que é da reprimidibilidade das decisões que se aproxima do Carvalho Nacional. Mas, nesse caso, não nos caberíamos dessa outra coisa. Eu também estou de acordo com a discussão de todos? Eu acho que a solução dada sob a perspectiva material é corretíssima, mas que deixa o recurso de ser o segundo evento em leites, mas abre-se a possibilidade, não apenas do autor da representação, mas também do próprio magistrado interessado, de qualquer deles recorrer. Isso, na verdade, a mim parece, afasta uma das objeções, mas eu ainda posso ver, com esse seu entendimento, com o meu mesmo agora, no sentido de que o CNJ, aparentemente, teria estraculado os limites de sua competência normativa, agindo, eu diria, outra vez, considerados os estritos limites materiais delineados no parágrafo segundo do artigo 5º da Emenda Constitucional 45, havendo, ao menos em juízo de derrubação, uma aparente usurbação de competência legislativa e de possível referência ao postulado constitucional da reserva de lei formal e da reserva de lei complementar, uma vez que essa matéria possa ser chamada de magistrados, possa, especialmente, por a construção, sobre o domínio normativo da lei complementar. Pois, eu não acho que a resposta, então, o ministro Marco Aréu, que eu vou falar de vocês, ficaria comigo, do respeito, vem, se diz, que o barulho normal é uma maior extensão. O nosso, se o banco comparamos, a barulho institucional, e os estretários, 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 e a concordância, e os estretários, 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 por conta, eu entendo que, efetivamente, pela justiça federal, isso vai criar uma nova função, no ano do Tribunal, e os ministros, o artigo 5º, o artigo 2º, a guerra 45º, e não há permissão para essa função. Então, eu tenho a presença, eu tenho a presença do nosso vírgula, que eu tenho a presença do nosso vírgula. Eu tenho a presença do nosso vírgula. Presidente, eu vou, a data vem, manter o funcionamento anterior, acompanhando o relator, em que pese os outros argumentos, e então, também, tal como o fez, o ministro Celso de Mela, agora, que o CNJ atuou, ultra-víris, ou seja, além daquela competência que lhe foi atribuído pelo ato das expulsões constitucionais, das expulsões constitutórias. Então, eu tenho a presença do que eu não guardo a esse ponto. Eu acho que a Nuna parece possível transigir, neste caso, e que, como referiu o ministro Joaquim Barbosa, essa Nuna estaria, na verdade, apenas explicitando um princípio do sistema constitucional, que é o sistema da recorribilidade contra toda decisão, ainda que de caráter administrativo, dotado de lesividade teórica. Então, eu acompanhei a maioria para dar essa interpretação, conforme, do descendo do artigo 2, a situação final, por parte do autor da representação. Eu quero suprir, a palavra. Sr. Presidente, eu peço escusas da vossa silência. Achei que, na lume do debate, que está sendo extremamente rico e proveitoso para mim, eu poderia votar com o fiso, com relação à preceita anterior, no sentido da interpretação conforme. Mas, diante dos votos em sentido contrário, que são vários, eu peço, então, a vossa excelência para consignar o meu voto, no sentido, com todo respeito, a esses entendimentos e também em juízes de deliberação, comissão sumária, concluir pelo meu referimento do pedido. Eu entendo que, sincero e sim, com todas as venas, na competência, transitório de normatização do CNJ, em função da redação da emenda constitucional 45, a possibilidade de regrar, inclusive, no caso, prever este recurso, no âmbito dos tribunais, de todos os tribunais, por reputar indispensável a uniformização dos procedimentos, para que o próprio CNJ, enquanto órgão nacional, consiga exercer a missão relevantíssima que lhe foi confiada, ponderadas, em especial, às razões históricas que ensejaram a sua criação. Os olhos ainda não ficaram vencidos, agora, e com todo o risco. só no desistir, só no desistir, ela é um defenso, só no desistir, só no desistir, não, não, mas isso, não, não, mas o que o senhor não era melhor, mas o que o senhor não era melhor, não, porque, na verdade, mantém a norma na parte em que a maioria do governo deve juntar, de certo modo, o governo de excelência compõe a maioria, então, ele proclama o resultado. O tribunal, neste caso, deu a interpretação conforme ao artigo 10, para, excluindo a expressão por parte do autor da representação, entendesse que, no sentido da norma, é da possibilidade de recurso do pai do interessado, seja ele o magistrado contra o qual se instaura o procedimento, seja ele o autor da representação arquivada, contra os votos dos ministros relator, do ministro Celso Brunel e do ministro Monsfouques, que mantinha, mantinha, o do ministro Lewandowski, mantinha a eliminar os termos do voto do relator, e contra, ou quase, contra o voto do ministro Rosa Venni, que indeferiu neste ponto a eliminar. Passamos, então, agora, ao artigo 12, um parágrafo único, a palavra retorna em um momento relativo. Em primeiro lugar, eu faço um aditamento à nomenclatura da línia G, para referir-me também, como está no corpo do voto da decisão preferida, e na parte dispositiva da decisão, referir-me também ao parágrafo, porque aqui se ataca não só a cabeça do artigo 12, como também o parágrafo. Quanto ao artigo 12, nós estamos diante de uma situação concreta que permite a interpretação conforme a Carta da República. por quê? Porque principia o artigo 12 que para os processos administrativos disciplinares e para a aplicação de quaisquer penalidades previstas em lei, é competente. é competente o tribunal, ou seja, a competência primária do tribunal. O próprio CNJ reconheceu essa competência. E a que pertença não esteja subordinado o magistrado? Aí vem a segunda parte. Sem prejuízo da atuação do Conselho Nacional de Justiça. Interpretações possíveis, a primeira que atua o tribunal de origem e conforme a decisão preferida possa vir o CNJ como está previsto na Carta da República a atuar. A atuar revendo inclusive a decisão que foi preferida até o ano após o termo do processo administrativo que esteve em curso no tribunal nacional de origem. Segundo a interpretação e aí nós ficaríamos com o sistema administrativo que apenda é possível ter-se um processo administrativo no tribunal e simultaneamente considerados os mesmos fatos o mesmo envolvendo o processo administrativo no Conselho Nacional de Justiça. O que nos vem da Carta, Presidente? Nos vem que ao delimitar a atuação do Conselho Nacional de Justiça o autor da Emenda Constitucional número 45 revelou o competir ao Conselho como foi ressaltado pelo ministro Carlos Ares Brito o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e controle também dos deveres funcionais dos juízes cabendo-lhe além de outras atribuições que não forem conferidas pelo estatuto um aí nós temos aqui a homenagem a outro precento da Constituição Federal a outro valor estampado na Constituição Federal um zelar pela autonomia do Poder Judiciário dois zelar pelo observante do 37 quanto aos predicados da administração pública podendo desconstituir atos inclusive atos formalizados em processos administrativos disciplinares revelos ou fixar prazo para que se adotem aos providões necessários ao exato cumprimento da lei três receber e conhecer das reclamações contra membros e órgãos do Poder Judiciário inclusive contra seus serviços auxiliares serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do Poder Público oficializados e aí vem a resposta a uma indagação que eu faço por acerto com queima de etapas não sempre os da competência disciplinar e correcional dos tribunais podendo avocar processos disciplinares em curso mas com uma motivação socialmente aceitável daí aquelas premissas da decisão proferida pelo decano que de forma exemplificativa no caso de inércia no caso de assimilação na investigação no caso de procrastinação de ausência de independência do tribunal de origem e o quinto a revelar que essa atuação não é uma atuação primária rever de ofício mediante provocação os processos disciplinares que a parte primeira do artigo 2 da resolução aponta como de competência dos tribunais os processos disciplinares de juízes e novos de tribunais julgados a menos de um ano é mais presidente o CMJ remeteu reconhecendo a atuação primária das corrigidorias remeteu às corrigidorias cerca de 90% das reclamações que receberam na via direta per salto como eu disse sem que o interessado antes visitasse mediante requerimento a própria corrigidoria do tribunal de origem e evidentemente nós não podemos conceber que possa o CMJ pensar aleatoriamente as reclamações que entenda devo julgar eu como envolvido formulando de morte o princípio da impessoalidade que é o princípio da administração pública ou por matéria desafiadora ou não sob o ângulo intelectual diante desse contexto presidente posso que há de se conferir e estou por enquanto apenas na cabeça do artigo 12 há de se conferir o artigo 12 da resolução sentido compatível com a disciplina questionar com os incis do parágrafo 4º da Constituição Federal do artigo 103b a que eu me referi e há de entender se mesmo porque uma única corrigidoria não pode substituir 90 corrigidorias existentes e pagas pelo contribuinte há de se entender que esse simples uso da atuação do Conselho Nacional de Justiça há de se empregado de forma harmônica conquistar uma Constituição Federal Não, não, não.